Está com 31 anos. 31? Sim, a minha filha se chama Vanessa. Vanessa é minha filha. É, porque você mora 30 anos na rua. Nossa! Quando você saiu então, sua filha já tinha um ano. Tinha um aninho. Ou o pai dela. Ah. Nossa, gostaria de encontrar minha filha. Ah, você tem vontade de reencontrar ela. Meu Deus, que saudade da minha filha. Mas você sabe que isso pode acontecer, né? De você encontrá-la um dia, né? É, será que pode? Ah, tudo é possível. Você não tem um ar hoje? Quem diria que você ia ter um ar de novo? Quem diria que eu ia ter? Como é o nome dela? Vanessa? É Vanessa o nome dela. Hoje ela está com 31 anos, minha filha. Nossa, a história dela parece com a minha. Meu pai cuidou de mim quando eu tinha um ano de idade. A minha mãe foi embora de casa. Não sei nem quem que é. Será que ela é minha mãe? Nossa, quando você saiu então, sua filha tinha um ano. Tinha um aninho. A senhora então quer conhecer a sua filha, né? Nossa, é meu sonho. O que eu mais quero é ver a minha filha Vanessa. Sim, mano. Olá. Ô amor, por favor, amor. Ó, a casa é grande. Deixa ela morar com a gente aqui. Ela foi ver o quartinho da rua. Não, é outra coisa que eu vou perguntar pra ela. A senhora estava falando que tem uma filha. Sim, eu tenho. Qual que sua filha chama? Vanessa. Vanessa? Sim. E o pai dela, como que chama? O pai dela, ele chama Durval? Sim. Peraí. Peraí, pera um pouco. Como que você conhece ele? Da onde você viu ele? Você conhece ele? Conheço. Meu ex-marido, da onde? Conheço. Da onde você conhece ele? Eu conheço ele. Eu nunca falei dele pra você. Você sabe por que eu conheço o seu marido? Não, como? Porque a Vanessa sou eu. E o Durval é o meu pai. Filha! Sim, eu sou a sua filha. Eu sou a filha do Durval. A minha mãe saiu de casa quando eu tinha um ano de idade. E eu sei toda a história porque ele me contou. Mãe, você me perdoa por todas as vezes que eu passei perto de você e não te estendi a mão. A senhora me desculpa? Sim, filha. Sim, eu te perdoo. Mãe, eu posso te dar um abraço? Claro. Mãe, a partir de hoje a sua vida vai mudar. Eu sei os motivos que você teve pra ir embora. O meu pai era muito difícil de lidar, tá? A partir de hoje as coisas vai mudar. A partir de hoje você vai ter de tudo aqui dentro de casa. Tchau. Tchau.